Música Salve galera, Kaique pra mais um vídeo mano E hoje família, tô trazendo aqui pra vocês mano Uma handcamzinha aqui do controle da Stealth pra vocês novamente, beleza? Esse vídeo aqui é mais pra divulgar o controle mesmo da marca, lembrou? Rapaziada, então, mano, pra quem quiser comprar um controle personalizado top Como esse aqui, mano Mano, esse controle aqui é muito bonito, velho, sem maldade É, vou tá deixando o primeiro link aí da descrição da Stealth, beleza? Então, quem quiser comprar um controle vai lá e usa o meu cupom que é KAUE, tá rapaziada? O cupom é só KAUE, só, também tá aí na descrição caso você tenha alguma dúvida E é isso, tá rapaziada? Então, vamos tá demonstrando o controle pra vocês aqui, mano Que tá funcionando perfeitamente até agora, velho Na moral, mano, esse controle aqui Sem dúvidas é um dos melhores, rapaziada Porque, mano, olha esse desenho, design Não sei como posso chamar isso aqui Eu vou chamar de desenho mesmo Que eu escolhi do controle, mano Do Coringa Eu achei muito foda esse desenho aqui, tá ligado, mano? E foi uma opção que eu escolhi, tá? Tem muito mais opções lá no site Pra quem quiser ver, dar uma olhada lá E, mano, esse aqui foi um dos comai curtir, rapaziada Achei muito top, mano Deixa eu fazer a câmera focar aqui Olha isso, mano, é muito lindo, né, mano? E também aqui em cima do controle na luzinha, mano Tem o negocinho escrito Stealth, rapaziada Olha que bonito, mano O fio do controle não vai chegar Vai ter que ser de ponta cabeça, né, rapaziada? Olha isso, mano É mais um detalhezinho que eles colocaram no controle, tá? E também que atrás é o mais importante de tudo, né, rapaziada? É o que todo mundo Tipo, mais quer no controle, tá ligado? Então, vamos começar aqui com o grip, rapaziada Grip, grip Não sei como se pronuncia direito, mas é isso, tá? É, no caso, esse grip aí É o emborrachamento aqui do controle É uma borracha que eles adicionam Pra sua mão escorregar, tá ligado? Quem tem a mão muito escorregadinha Essas coisas assim Daí pro controle não ficar escorrendo, sabe? Então, isso aqui, mano É um bagulho que Vai deixar a sua mão, tipo Intacta no controle, tá ligado? Vamos dizer assim, intacta Tipo, não vai escorregar, tá ligado? É muito melhor isso aqui, mano Então Isso aí é a primeira Primeiro Personalização, digamos assim, né, mano Que tem no controle Agora a segunda, mano É esse parafusinho que tem aqui no gatilho, rapaziada Deixa eu fazer a câmera focar Tá vendo? Aqui no caso se chama Trigger Stop, mano Que é um limitador de gatilho Que não vai deixar você Afundar o gatilho até o fim, tá ligado? Ou seja Você vai atirar muito mais rápido, mano Num jogo Principalmente Que seja de FPS, tá ligado, mano? Um jogo de tiro, assim, tá ligado? Fortnite também é muito bom pra isso E pode ver que são nos dois gatilhos isso, tá, rapaziada? Vou apertar aqui, ó lá Ele limita, tá ligado? Não precisa afundar tudo, mano E, mano Tá funcionando certinho, velho, ó Sem nenhum erro, tá ligado? E faz tempo já que tem esse controle aqui, já, hein, rapaziada? Faz um tempinho já, ó Perfeitamente E também temos O que mais importa no controle, rapaziada Que é os paddles, né, mano? Isso aqui é o que o pessoal Acho que mais quer no controle, assim Pra quem joga padrão, tá ligado, mano? Então Mano, olha isso aqui, velho Aí tem até esses dois parafusinhos aqui, digamos, tá ligado? Que é onde você vai regular o seu pedal, mano No caso, sensibilidade dele Aí vai de você, mano Tipo, ele vai vir com uma chavinha E você Vai ver se você quer ele mais firme ou mais solto, mano Depende de você, tá ligado? Mais firme, obviamente Você vai ter que apertar mais forte e o pedal, entendeu, mano? Vai de cada um isso, demorou? E, mano, os pedals funcionam também perfeitamente, velho Olha isso aqui, mano O direito, você puxa No caso, ele vai simular o botão bolinha, tá ligado? Ao invés de você ter que ficar apertando aqui, ó Tirar o dedão lá, lógico, pra apertar Se você não joga a claw, é lógico Porque quem joga a claw vai apertar sim, tá ligado? Então, mano Se você Quer um personalizado, velho Esse aqui é muito bom pra isso, tá ligado? Ao invés de você apertar aqui, ó Com o dedão Só se apertar aqui, ó Esse pedalzinho direito, tá ligado? Eu vou apertar ele, ó Não vou apertar nem outro botão, ó Pode ver que eu tô segurando o controle assim, ó Com os dedos soltos Vou apertar só ele, só Tá vendo? Ele puxa o livrinho perfeitamente, mano E aqui o pedal esquerdo, mano Ele vai simular o X, mano Beleza? Pra quem acha Que, tipo, só rotação muito travada, tá ligado? Mano, isso aqui é a solução perfeita, velho Tipo, ó Novamente Dedos soltos Vou apertar aqui pra vocês verem, ó Tá vendo? Aquele pula direitinho, mano Tá vendo, rapaziada? Ó Perfeitamente, mano Então, galera Eu vou tentar jogar um pouquinho aqui Com esse controle personalizado aqui Pra vocês verem, beleza? Lembrando que eu Eu não gosto de usar os pedals, mano Eu, quando eu jogo com esse controle aqui Eu tiro os pedals, tá? Pra quem sabe ter como tirar com a chavinha aqui, tá ligado? Chavinha Philips Só que a câmera não tá focando Vai ter como tirar Mas daí vai de cada um Demorou, rapaziada? E... Então, vamos lá, mano Vou tentar jogar um pouquinho aqui só Pra... Pra vocês terem uma noção de como que é, tá ligado? E... Galera Vou dar uma dica, mano No começo não é nada fácil Jogar com o Scuf, tá ligado? É muito difícil, mano Até eu que... Tentei me acostumar um pouco Sei lá Eu prefiro jogar sem, tá ligado? Creio eu que se eu ficasse... É... Focado assim no Scuf Com pedals e tudo, mano Eu ia conseguir se acostumar Mas eu prefiro jogar normal ainda Do meu jeito, tá ligado? Mas isso aí vai de cada um, tá ligado, rapaziada? Então, mano Olha aí, ó O bagulho é muito bom, tá ligado? Tô até tentando fazer uma trick aqui já, mano Sem que eu nem sei usar os pés da direita, rapaziada Mano, eu tipo Eu me perdo muito, tá ligado? É meio confuso Mas é muito bom, tá, rapaziada? Ajuda demais isso, mano Consegue fazer muita coisa Se eu não conseguia fazer antes, tá ligado? Por exemplo, aqui, ó Tá aqui com a mira e tal Aí você tinha que tirar o dedão do analógico Pra apertar o X pra você pular pra dar o tiro, tá ligado? Aí não, mano Com os pés você faz isso aqui só Você pode ficar girando a tela assim, ó Tá vendo? É muito bom, velho, tá ligado? A gente vai lá, ó Tá aqui na fight com o cara É que eu ainda não manjo fazer a rotação com os pedras Agora vai fazer a maior tempo, tá ligado? Aí você tá aqui fazendo as caras da parede de chão Aí você vem aqui, ó Tá ligado? Ele dá o tiro no Sara, mano Agora eu vou demonstrar com o tiro aqui, tá ligado? Mano, é que eu não manjo muito ainda Vai me perder Tipo, sei lá Me buga, rapaziada É meio estranho mesmo É que vocês não estão jogando com um Tipo, antes quando eu não tinha scuff Eu ficava simulando como se tivesse os pedras aqui atrás, tá ligado? Eu pensava que era facinho, mas não é, tá, rapaziada? É muito difícil se acostumar, mano Isso aí Você tem que pegar e focar, tá ligado, mano? Porque, mano, se você focar nisso aqui, velho Eu tenho certeza que você vai se tornar um deus, tá ligado, mano? Mano, eu quase tô apertando o R1 sem querer, tá ligado? Eu só não uso os pedras, rapaziada Por causa que quando eu tento jogar com os pedras Eu fico apertando o R1 sem querer, tá ligado? Porque pra quem não sabe Eu confirmo a minha edição no R1, demorou, rapaziada? Olha isso, mano Dá pra você editar certinho o bagulho, mano Só que como eu disse Eu não manjo de pedra, tá ligado? Eu só tô jogando com os pedra aqui mesmo Só pra mostrar pra vocês Que o bagulho tá ficando certinho E é isso, demorou, rapaziada? Você vai ficar dando donation naiva de meninas Chegando elas de puta E mandando donation naiva de pai O que é isso, demorou, rapaziada? O que é isso, demorou, rapaziada?